Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. São Miguel Arcanjo, ele é apresentado pelo Apocalipse como o grande general dos exércitos celestes. Aquele que nos auxilia, sobretudo, na virtude teologal da fé. Peçamos nesta segunda-feira, início da semana, que São Miguel intercida a Deus por nós, para que nossa fé cresça, nossa fé aumente, para que tenhamos confiança nos planos de Deus. Coloquemos esta semana nas mãos do Senhor, por intercessão de São Miguel Arcanjo. Rezemos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Chegamos ao fim deste programa Quem Como Deus, e eu espero que você esteja gostando de rezar conosco. Amanhã, te encontro novamente aqui, para continuarmos este mês dedicado a São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família, as vossas intenções, por intercessão de São Miguel Arcanjo, a bênção de Deus onipotente, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.